Estou aqui com o Frank Marcos da Silva Pereira, diretor de engenharia de projetos geotécnicos da Vale. E ele fez uma apresentação muito interessante agora sobre o programa de descaracterização de barragens de rejeitos da companhia. Você poderia resumir um pouquinho da sua apresentação, Frank? Sim, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite para participar aqui com vocês. Eu apresentei um pouquinho de forma bem resumida o que é o programa de descaracterização de barragens da Vale, que contempla 30 estruturas. Hoje a gente já concluiu 50% desse programa de descaracterização, concluindo na semana passada a 13ª estrutura descaracterizada. É um desafio grande e único que a gente tem passado, tendo em vista que são estruturas completamente diferentes, em regiões diferentes, em que a gente tem que desenvolver engenharias específicas para cada um, e com desafios técnicos específicos para cada uma dessas estruturas e localidades. E em que momento está o projeto, o programa até agora, em termos de percentual de projetos completados, já o que falta ainda? Toda a engenharia para essa descaracterização, ela foi concentrada em uma única área, então estou como responsável pela engenharia de descaracterização de barragens, que contempla essas 30 estruturas que a gente vai descaracterizar. Em termos de avanço físico, a gente já concluiu 15 estruturas e contempla um avanço financeiro de 30%. O porquê? Porque a gente tem estruturas pequenas, estruturas médias e estruturas grandes. A gente já concluiu aqui as estruturas pequenas, algumas médias e agora a gente parte para um desafio maior de concluir a descaracterização, o fechamento dessas estruturas médias e grandes. É onde que a gente entra no maior risco, porque são estruturas mais complexas para esse fechamento, para essa descaracterização e a partir de agora a gente tem mais 50% em número de estruturas para fechar e de um avanço financeiro estimado a gente ainda tem mais 60% para executar. Então em termos de planejamento físico e financeiro a gente está em 50% em número e em torno de 30% concluída em termos financeiros. Você citou as estruturas de contenção ajusante como uma das técnicas que vocês estão utilizando nesse processo. Podia falar um pouquinho disso? Após a tragédia de Brumadinho, a gente fez uma reavaliação profunda de todas as nossas barragens e detectou que algumas não estabeleciam um mínimo de segurança para a gente continuar operando. Em algumas delas a gente chegou a nível 3 de emergência, a gente ainda tem uma até hoje, nível 3, e para essas estruturas a gente tomou uma decisão ainda lá em 2019, pós a ruptura da construção das estruturas de contenção ajusante, as ECJs, para mitigar o possível impacto ambiental em caso de ruptura dessas barragens em nível 3. Essas estruturas foram construídas de três técnicas diferentes, uma em enrocamento, duas em concreto compactado com rolo e uma terceira de tubos. Em função de cada uma das características da região que elas estavam inseridas, a gente adotou técnicas diferentes. Foi necessário conhecer a localidade, os desafios de cada uma localidade e buscar novas tecnologias para isso. Um exemplo é a tecnologia da Geek, que é uma cravação de tubos sem vibração, com uma mínima geração de ruído, em que a gente foi até o Japão para conhecer essa tecnologia e trouxe para cá. Lá eles usam para mitigar o impacto de tsunami nas cidades litorâneas. Como é uma onda de inundação, no caso de ruptura também tem uma semelhança, a gente trouxe essa tecnologia e já implantou uma estrutura, e agora a gente, esse ano, começa a fase 2 de uma estrutura desse tipo. E uma parte desse trabalho tem sido feito através de equipamentos remotos, né? Você poderia falar um pouquinho disso? Sim, a gente tem o desafio das estruturas em nível 3 de emergência, que a gente não tem condições de acessar essas estruturas por causa do risco. Uma delas a gente já eliminou, a outra com os equipamentos não tripulados, a gente conseguiu acessar a estrutura e, de fato, fazer sondagens, fazer alguns ensaios para caracterizar melhor a estrutura, e uma terceira a gente está nesse momento agora fazendo esses ensaios. Então a gente teve que lançar mão de novas tecnologias, novos conhecimentos com equipamentos de sondagem para operar, entrar nessas barragens, fazer sondagem, coleta de amostras, ensaios sísmicos com equipamentos não tripulados e também a remoção de rejeitos. Por exemplo, da B3 e B4, Macacos, Nova Lima, a gente removeu mais de 3 milhões de metros cúbicos de rejeitos com equipamentos não tripulados, operados, no caso dessa estrutura, a 14 quilômetros de distância. Já na barragem superior, em Gongo Soco, a gente está operando com os mesmos equipamentos não tripulados, operados a 80 quilômetros de distância. Então, uma fronteira de conhecimento, de tecnologia que a gente tem, devido à emergencialidade que a gente está, investido para esse conhecimento e, com certeza, para tornar nossas operações mais seguras. Como é que você acha, finalizando, como é que você vê a sua participação aqui no Cobranseg 2024, em Balneária Camboriú e também da Companhia da Vale? Sim, é um prazer estar sempre em congressos como esse. A gente tem sido estimulado, devido ao grande volume de técnicas, informações e conhecimento que a gente tem desenvolvido. A gente tem sido estimulado a participar de congressos, publicar tudo o que a gente está fazendo. E a BMS, como o Cobranseg, desde 2022, vem participando do congresso. E é um prazer estar aqui como congressista, como palestrante, compartilhar um pouco do conhecimento que a gente vem desenvolvendo, das técnicas e de tudo o que a gente tem fazendo. Especificamente, em 2024, tanto eu quanto o meu time, nós estamos aqui com a publicação de nove diferentes artigos nesse contexto da descaracterização de barragem, de tudo o que a gente vem fazendo. É uma forma de contribuir com todo o conhecimento que a gente vem desenvolvendo para a sociedade técnica e a sociedade em geral, com maior segurança para as estruturas de geotecnia no Brasil. Ok, muito obrigado, Fleck. É um prazer estar aqui. Um prazer estar aqui. Um prazer estar aqui.